No vídeo de hoje eu consegui fazer a fusão de vários titãs aqui no Attack on Titan e criei o titã proibido no Minecraft, então seja todos bem-vindos ao Attack on Titan. Hoje eu tenho o objetivo de fazer o titã proibido aqui no Attack on Titan, mas pra isso eu preciso pegar os 9 titãs especial, no caso eu já tenho o titã de ataque, o bestial e também o encuraçado. Porém ainda falta o titã colossal, a titã fêmea, primordial, martelo de guerra, quadrúpede e o mandíbula da Heimir. Então pra isso eu vou precisar sair caçando esses titãs, mas antes de tudo eu vou atrás de ferro, até porque o meu gás tá acabando. Boa rapaziada, consegui encontrar alguns ferros, agora é só eu pegar eles. Eu consegui pegar 9 blocos de ferro e agora eu vou transformar tudo em gás. E deu 41 gás galera, se eu usar isso daqui eu acho que eu vou ficar com muito gás, mais de mil, é mais de mil é certeza. Boa galera, eu consegui 2130, isso é muito gás. Agora só falta eu caçar os titãs e eu preciso caçar os diferentes no caso. E eu acho que no caso esse daqui é o Bertold, deixa eu ver. Galera, eu acho que é o Bertold, eu vou bater nele só pra ver. Uh, é o Bertold, nossa corre. Beleza, é ele mesmo. Eu vou ter que virar o titã encuraçado pra lutar contra ele. Ai galera, eu não consigo. Será que um tapinha ali na nuca serve? Eu acho que melhor não hein galera. Eu preciso fazer uma seringa galera. Bom, vamos fazer aqui esses vidros, pego esse ferro e faço as seringas. Boa rapaziada, agora eu posso me transformar em um titã. Beleza, eu vou virar o encuraçado. Boa. Vem colossal. Tá, eu tenho que bater na nuca, eu tenho que bater na nuca. Ai, tô conseguindo bater nele. Por favor, que eu consiga derrotar ele galera. Tô tentando acertar a nuca. Nossa, ele tem muita vida galera. O bom que ele não me acerta, mas ele tem muita vida. Nossa, eu tô batendo muito. Beleza, cheguei no level 5. Boa, derrotei. Desse jeito eu consegui o meu primeiro titã rapaziada. Agora de 9 titãs tá faltando apenas 4. Como eu tô dentro das muralhas, eu vou procurar o titã primordial. Porque o usuário dele fica aqui dentro. E depois eu vou procurar os titãs que ficam fora das muralhas. Rapaziada, acho que essa daqui é a Frida. Ela é o titã primordial. Olha aqui ó, vamos ver. Bicho, é ela mesmo, é ela mesmo. Tá, não vamos perder tempo. Eu vou me transformar em titã também. Beleza, eu acho que o meu titã é mais forte que o dela. Então eu posso vir na porrada aqui sem medo. Ai cara, nossa, ela tá me combando. Ela tá me combando muito. Tá, tô começando a bater. Já era, já era. Caio no combo, caio no combo. Boa, derrotei mais um. Hum, e agora eu tenho o DNA do titã primordial. Bom, rapaziada, ao total eu consegui juntar 5 DNAs. Falta 4. E eu vou atrás do último que eu posso encontrar dentro das muralhas, que é a titã fêmea. Mas de noite não nasce nenhum titã, então tem que esperar ficar de dia. Calma aí, eu acho que eu encontrei mais um que vira titã. Deixa eu ver se é. Vou pular aqui. Nossa, eu vi muito dano. Não, não é. Essa daqui é a Sasha. Eu vou bater só pra ter certeza. Mas eu tenho certeza. É, não é galera, não é. Eu derrotei a Sasha toda. Rapaziada, acho que eu tô vendo uma briga aqui na frente. Rapaziada, acho que eu tô vendo uma briga aqui na frente. E é a Anny, é a Anny. Tá, eu vou ter que derrotar a Anny. Que isso, virou. Virou, virou. Eu acho que o meu titã é mais forte que o dela. Mas pra isso eu preciso de tempo pra virar o meu. Boa. Vou conseguir virar. E vem mais um titã pra minha conta, por favor. Nossa, eu tô apanhando muito dessa vez. Meu Deus, eu não tô enxergando nada. Eu só tô apanhando, galera. Tá, a Anny é forte. A Anny é forte, mas eu tô conseguindo combar ela. E boa, derrotei, galera. E agora eu consegui o DNA da titã fêmea. Juntando o total de seis titãs. Agora falta mais três. Eu vou aproveitar e vou sair das muralhas. Porque os titãs que ficam agora são todos de fora das muralhas. Bom, rapaziada. Mas tem um porém. Ou eu vou ter que achar um por um. Ou eu posso ir pra aquele brioma ali e tentar lutar contra a Ymir. Pra quem não sabe, a Ymir, ela foi a primeira titã de todas. E todos os titãs são derivas do titã dela. Então se eu derrotar ela, ela vai me dropar todos os DNA. Porém, vai ser a luta mais difícil de todas. Cara, eu acho que eu vou ir atrás da Ymir mesmo. Vou pular naquele bioma e vou procurar ela. Mesmo sendo muito raro e difícil, eu acho que eu consigo achar. Eu posso passar muito tempo aqui nessa brincadeira, mas eu vou achar ela. Nossa, galera. Eu encontrei um Eren. Tem um Eren aqui de fora das muralhas. O que ele tá fazendo, eu não sei. Mas eu vou continuar procurando a Ymir. Uh, tem a Mikasa aqui também. Talvez ela possa me ajudar se a Ymir estiver por perto. Eu já tava procurando a Ymir por muito tempo. Até que tava ficando a seguinte dúvida na minha cabeça. Seria mais fácil eu procurar só a Ymir ou os três titãs que estavam faltando. Até que algo muito raro aconteceu. Mentira. Mentira, rapaziada. Mentira que eu achei. Pra quem não sabe, essa daqui é a Ymir, galera. A primeira titã de todas. E se eu derrotar ela, eu vou conseguir o DNA de todos os titãs. É, Ymir. Me desculpa. Vou até me preparar, né? Porque eu preciso lutar contra ela. Boa. Vem aí, Ymir. Ela já tá vindo. Se ela virar titã, vai ser o problema. Ai, aí tá o problema. Nossa, olha o tamanho do titã dela, galera. E é muito forte. Tirou metade da minha vida. Que isso? Eu vou ter que bater agora aqui. O bom que tá em cima da árvore não vai me alcançar. Nossa. Eu vou aproveitar esse tempo aqui e vou mostrar pra vocês o titã dela. Tá, tem que tomar muito cuidado. Mas, rapaziada, olha só o titã da Ymir. Que isso? É muito grande, cara. Tá, só tem que tomar cuidado. É, não dá pra acertar no caderninho também. É melhor sair de perto, né? Bom, vamos virar titã e tentar lutar contra o titã da Ymir. Nossa, mas ele é muito forte. Deve ter muita vida. Olha isso. Eu tô batendo bastante nela. E eu não consigo acertar o pescoço. Só o pezinho. Até porque ela tá em cima de uma árvore. Olha isso. Eu pareço um anão perto do titã dela. Eu vou tentar mostrar a diferença de tamanho. Olha isso. Tipo, o meu titã tá no joelho do dela. Deixa eu tentar subir em cima da árvore aqui. Olha isso aqui, rapaziada. O meu titã tá no joelho do dela. Tá, mas vamos lá. Eu tô batendo e ela não consegue me acertar, rapaziada. Nossa, eu acho que derrotei. Nossa, derrotei. Meu Deus, olha todos os DNA ali embaixo. Olha aqui, rapaziada. Todos, todos. Olha o tanto de DNA que eu tô pegando. Que isso, rapaziada. Eu consegui todos os DNAs de titã. Agora só falta eu ir fazer o craft. E desse jeito eu vou ter o titã proibido aqui do ataque com o titã. Olha o titã vindo pra mim aqui, ó. Todo bombão. Só vai tomar uma. Toma. Agora eu só preciso fazer os 9 titãs diferentes. No caso, o 8, né? Até porque eu já tenho um deles. Ó, titã de ataque Eren Eger, titã bestial, titã colossal do Bertold, titã primordial. E tá faltando alguns sangues, galera. Então eu preciso pegar alguns. Porque no caso eu consigo pegar derrotando esses bichos aqui, vai. Boa, já peguei sangue. E agora eu vou pegar mais alguns. Tá, derrotar a Mikasa vai ser difícil, mas derrotando ela é o suficiente. Agora é só voltar ali pra minha mini base. Titã mandíbula e mir, martelo de guerra. E tá faltando só um sangue. Ai, galera, tá tão perto, mas parece que as coisas vão ficando cada vez mais difícil. Sempre falta alguma coisinha. Bom, só derrotar esse daqui. Mas tem um titã aqui. Boa, derrotei ele. Ai, bati sem querer aqui nesse bicho que é muito forte, mas boa. Peguei o sangue. E agora eu faço o último titã. Feito isso, eu vou precisar me transformar em todos. Vamos usar esse daqui primeiro. Boa, já peguei. Agora eu pego aqui o do Eren. Titã bestial. Que já tá aqui no meu invi. Titã quadrupede. Que também veio parar no meu invi. Colossal do Bertold. Martelo de guerra. E por último, primordial. E também tá aqui. Desse jeito eu consigo me transformar em alguns titãs, galera. Nossa, esse daqui é muito feio. Que isso? Mas bom, se eu me destransformo, eu consigo pegar todos. Se liga. Ó, Ipei. Peguei todos. Ai, sai daqui, creeper. Não. Boa. Só que eu esqueci de uma seringa, galera. Eu não fiz a titã fêmea. Olha isso. É, tá muito bom. Mas não tem problema não, porque eu vou fazer ela agora. Eu preciso fazer algumas seringas. Já fiz uma, que é a que eu preciso. E ainda falta um sangue. Que no caso eu pego desse maninho aqui. Muito obrigado pelo seu sangue, amigo. E agora, finalmente, eu tenho todos os titãs. Uso o DNA da titã fêmea. Agora eu pego todos os meus titãs. E consigo fazer o titã proibido. Ai, rapaziada. Se liga. Venha. Toma. Meu Deus. 500 de vida. Nossa, galera. Eu tô muito forte. Olha isso. Eu sou muito lento. Tá, eu sou lento, mas eu devo ser muito forte. Bom, eu vou testar a força desse titã. É sério. Eu preciso muito testar a força. Então eu vou tentar encontrar outro usuário de titã por aqui. Eu já encontrei o Zeke, galera. Ai, meu Deus. Vou lutar contra o Zeke usando ela. Vai, toma. Nossa, o Zeke. Nossa, foi um tapa no Zeke. Ó, ele virou aqui o bestial. Vamos ver se vai ser um tapa também, galera. Nossa, um tapa. Um tapa. Rapaziada, foi um tapa. Além de hoje eu ter conseguido o titã mais forte de todos, eu consigo me transformar em vários titãs. Tipo, o primordial aqui, o martelo de guerra e muitos outros titãs, rapaziada. Tipo, muitos mesmo. Olha isso. Eu tenho um arsenal de titãs comigo. Bom, e foi nesse dia aqui que eu consegui o poder do titã proibido do Attack on Titan no Minecraft e fiz a fusão de vários titãs. É sério. Eu tô muito poderoso. Meu Deus, eu acho que eu deleguei nesse mundo mais forte do que eu. Eu tô muito feliz.